É a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar Ele é o caminho, a verdade e a vida Da ovelha perdida que o Pai mandou chamar Ele é o caminho, a verdade e a vida Da ovelha perdida que o Pai mandou chamar Santo dia, paz de Jesus e o amor de Maria Esteja conosco nesta manhã Hoje estou começando super atrasada Porque eu não sabia que iria ter uma meditação Na mentoria que eu faço E acabei programando a live para as 7 horas da manhã Mas estava ocupada nessa meditação Mas para não ficarmos sem a live Eu vou proclamar o evangelho de hoje E a gente não vai meditar A gente fica com esse evangelho no nosso coração Para meditarmos durante o dia, tá bom? Então vamos para o evangelho de Lucas Capítulo 16, do 19 ao 31 Vamos lá? Bom dia Ana, Deus te abençoe Hoje estou super atrasada Eu estava numa meditação aqui E só pude começar agora Então a gente vai apenas proclamar o evangelho E a gente fica com ele no nosso coração Para irmos meditando durante o dia, tá bom? Bom dia Luciana Deus te abençoe, minha irmã Seja bem-vinda Então vamos lá Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Havia um homem rico Que se vestia de púrpura E lia um finíssimo E que todos os dias se banqueteava e se regalava Havia também um mendigo Por nome Lázaro Todo coberto de chagas Que estava deitado à porta do rico Ele avidamente desejava matar a fome Com as migalhas que caíam da mesa do rico Até os cães iam lamber-lhes as chagas Ora, aconteceu, morreu o mendigo E ser levado pelos anjos ao seio de Abraão Morreu também o rico e foi sepultado E achando ele nos tormentos do inferno Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio Gritou então Pai Abraão, compadece-te de mim E manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo Afim de me refrescar a língua Pois sou cruelmente atormentado nessas chamas Abraão, porém, replicou Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida Mas Lázaro males Por isso ele agora aqui é consolado Mas tu estás em um tormento Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo De maneira que os que querem passar daqui para vós não podem Nem o de lá passar para cá O rico disse Rogo-te então, pai, que mandeis Lázaro à casa do meu pai Pois tenho cinco irmãos Para lhes testemunhar que não aconteça Virem também eles parar neste lugar de tormentos Abraão respondeu Ele só tem Lá tem Moisés e os profetas Ouça-nos O rico replicou Não, pai Abraão Mas se for a eles Alguns dos mortos se arrependerão Abraão respondeu-lhe Se não ouviram a Moisés e aos profetas Tampouco se deixarão convencer Ainda que ressuscite alguns dos mortos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Então, esse homem que era rico aqui na terra E que não estava nem aí para ouvir os profetas Para ouvir as leis de Moisés Para seguir as leis de Moisés E aí quando ele morre Ele vê justamente Lázaro e Abraão Se deleitando nas maravilhas do céu Mas aí, e ele está lá do outro lado E aí no instante ele pede socorro Mas aí Deus diz que não pode ultrapassar para o outro lado E ele diz, mas eu tenho irmãos lá Manda pelo menos dizer E Deus dá essa sentença, né? Se não ouviram a Moisés e aos profetas Tampouco se deixarão convencer Ainda que ressuscite alguns dos mortos Ou seja, quando estamos incrédulos Quando estamos com o coração gelado Quando não acreditamos Tem pessoas que se fecham totalmente para Deus E ainda que o morto ressuscite Ela vai dizer que foi algo da ciência Que foi porque a pessoa não tinha morrido mesmo Foi aquela doença do desmaio Ela vai dar alguma desculpa Para que não possa dizer Que realmente foi um milagre Que realmente Deus existe Então, que possamos estar aí Na presença do Senhor Durante esse dia Meditando o Evangelho Salmo A primeira leitura Para que possamos entender De fato Onde está a nossa fé Que tamanho que está a nossa fé O que é que queremos aqui nessa terra Se queremos nos abastecer De todas as riquezas E não olhar para aqueles mais necessitados Ou se queremos já viver um prenúncio Do céu aqui na terra Confiando nesse Deus Que esse homem rico aqui não confiou Tá bom? Então, que o Espírito Santo Possa te conduzir, me conduzir E que amanhã possamos estar juntos Se Deus quiser, às sete horas da manhã Bom dia, Dani Que entrou depois Então, vamos lá Agora reza comigo essa oração Que teu amor vença em mim, Senhor Eu que nada sou, nada tenho Mas quero tudo em ti E contigo Estivemos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Santo dia Deus abençoe Perdão pelo horário Mas amanhã, se Deus quiser Às sete da manhã Estaremos juntos Santo dia